E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Peter do canal Peter Gameplays. Bom galera, vim aqui com a parte final aí do Resident Evil 2 Remake, campanha da Claire B. Espero que vocês estejam gostando. Se possível, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E caso não esteja gostando do vídeo, pode deixar seu dislike aí de boinha, beleza? E não se esqueça de deixar também seu comentário para a gente entender o feedback aí da galera, beleza? Então vamo lá, deixei uma série aqui no último capítulo. Vamos agora partir para a parte final do game, para encerrar. Temos aqui o lançador de granada, caso você não pegue lá atrás, ele aparece misteriosamente aqui. Vamos bem rapidão. Sem muita enrolação. Só para garantir. Ali tem um Hancock, tá? Não se esqueçam. Vamo que vamo. Vamo, agora eu te pergunto, como é que a Umbrella fez esse, 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 esse laboratório aqui sem ninguém se ligar, cara. Com certeza ela teve a ajuda do governo. Vamo pegar aquela combinada marota. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo ver o que que tem aqui. Vamo deixar passar. Beleza, esse tape aqui não tem na campanha do Leon, tem que pegar com ela aqui. O tape é diferente, então... Não deixe de passar batido, caso você queira pegar a conquista ou o troféu, dependendo de onde você estiver jogando e do rato de laboratório, beleza? Vou falar que agora alguns troféus aí que é meio complicado de se fazer, mas também não são nenhum bicho de sete cabeças. Bom, troféu de você zerar sem recuperar a vida, bota no fácil e liberar, depois de você liberar alguma arma de munição infinita e você vai de boa, porque no fácil ela recupera a vida sozinha. Então, show de bola. Fica super de boa. O mais complicadinho que tem é o do baú, cara. O do baú é o mais complicado, porque você não pode abrir o baú de jeito nenhum. Ou seja, você vai de novo, bota no fácil e tenta pegar todas as bolsas de expansão de carregamento de itens, porque você não vai poder usar o baú. Consequentemente, você também não vai poder usar as armas de munição infinita. Então, eu aconselho a você a pegar isso aí. Fazer desse jeito, pegar as bolsas, decorar onde estão todas as bolsas, que aí você vai ter bastante espaço para você poder gerenciar seus itens. E zerar com calma, né? Porque você vai ter que ir ali regular certinho onde vão estar os seus itens e tal. Não dá para sair pegando tudo. Então, tem que recular bastante ali para você não... Porque você não pode abrir o baú de jeito nenhum, então... Galera, eu não tenho certeza se isso eu estou dando um chute aqui. Eu não lembro muito bem, mas eu creio que seja isso. E aí eu vou... E aí eu vou... Agora foi. É porque tem umas peças que são parecidas e eu acabo meio confundindo. Então, eu sei que foi de primeira, super de boa. Vamos nessa. Já vai virar aqui, ó. Na canhota. Agora vem a parte chata desse negócio aqui. Como é que eu acho que eu acometi um erro, hein? Não vai dar não. Não vou nem tentar porque não vai dar. Beleza. Beleza. Até que foi tranquilo. Super de boa. Vambora. Super de boa. Super de boa. Tchau. 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 Como é que vai de boa? Aí você tem que fazer aqui o código certinho, já foi. Beleza, já abriu uma aqui. Já demos a luz. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui não tem nada. Interessante. Esse Filler aqui é só no cenário da Clarence. Aqui não dá para usar. Beleza. Eu me equivoquei galera. Passei dali da parte que era para ir. A gente está tranquilo também. Você tem que ir! Não tem nada mais! Vai lá! E assim? Isso é isso mesmo! Eu quero! Chegamos 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 Vamos lá Vamos usar o frágil que ele pega o cartão e libera a última parte do game Não dá nem chance pra essa planta Já cai fedendo já Sem stress Acho que agora o Mr.X vai começar a encher o saco aqui também Dispensando a solução agora Muito bem para a infestação de frágil Atenção 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 O que é isso? Agora é só voltar Beleza conseguimos acesso a restrição de área 3 aí Chegamos na área 3, belezinha Não vou pegar essa fita não, galera Essa fita é a mesma, é o mesmo conteúdo da outra campanha Beleza Beleza Sintonizamos Alguém já teve ali antes Não sei se vocês repararam, quando eu passei ele tinha umas pegadas no chão Não sei se você gostou Não sei se você gostou Não sei se você gostou Tudo bem. Caramba, sim. Entendi. Obrigado, Deus. O agente antiviral. Tem que voltar com a Sherry. Muito obrigado. De novo. William! Isso acaba agora. Não! O que é isso? Era o meu marido. É, malandro. Ela é minha criatura! Deus! William! Eu deveria ter matado enquanto eu tive a chance. Eu não sei porquê. Eu só... Eu não consegui. Ele era o seu marido. Honestamente, nós ficamos mais casados com o trabalho do que os outros. Mas sobre a Sherry? Como você poderia deixar ela todo só? Enquanto a Rackham se cazou? Eu não posso deixar minha filha em um mundo com o G-virus. Doeu, hein? É, minha filha. Doeu, hein? Annette! Eu tenho isso. Eu tenho isso. Desculpa. Não. Não. Eu tenho isso. Você deve cuidar, Sherry. Não. Nós não sabemos o que você está contra. Eu tenho uma ideia muito boa. O que você não faz. Não pareça até que seja terminado. Confira-me. Eu sou o G-virus. Ele não é o G-virus. Não. Não. Eu tenho isso. O G-virus é o que você está na minha vida. O G-virus é o que você quer fazer. É o que você está na minha vida. É lá. O objetivo foi neutralizado. Enquanto a quarentena. Me lhesen. Tem que voltar para a Sherry. Volta lá na área 1 E aí Eu sabia que você ia fazer Minha mãe precisa de ajuda Annette? Sherry, como você está? Ok, mas você não parece tão bom Mãe? Ei, olhe na tela Oh, graças a Deus Então, Sherry vai ficar bem? Ela vai ficar fraca por um pouco, mas... Sim Ela está livre do vírus do G O que aconteceu com ela? Ela foi ataca por um monte de sangue Não se preocupe Não se preocupe sobre mim Você pode deixar ela aqui 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 Não se preocupe O que significa? O que significa? É... 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 Vamos sair daqui. Um, Clare? Yeah? Thank you for being so nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. Show me. Let's go. Let's go. I'm really impressed. I have to go. Let's 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 go. Tchau, gente. O que é essa? Dá aquela subida marota aqui O que você está fazendo? Eu tenho que pegar essa treinada. Eu preciso que você esteja aqui, ok? Ok. Eu prometo que eu não vou mover. Beleza. 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 Ok. 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 Eu fiz algo. Ok. Ok. Está funcionando. Clare! O que? Leon? Você está aqui também? Sim. Sim. Mas o lugar está caindo. Olha. Você precisa sair. rápido. Eu sei. Eu encontrei um caminho. Eu acho que... Eu acho que todos podemos fazer isso. Onde você está agora? Clare. Você ainda está lá? Leon? Eu desculpe. Você está rompendo. Não se preocupe com mim. Só sai daqui. Leon? 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 Fábio! Velho! Você está rompendo. Caralho... Você está rompendo. Você acabou? Você está rompendo. Não se preocupe. Você acabou de morrer! Você acabou de morrer! Bom, acho que foi! Clare! Tudo bem. Eu estou aqui. Nós vamos sair daqui. Eu vou sair daqui. Esse aí no caso é o final verdadeiro, tá galera? É o final completo. Sendo que ainda não acabou o jogo. Ainda vai rolar mais alguma coisa, né? Um dia de costume, né? Olha... Então, qual é o primeiro que você quer fazer quando saímos daqui? Eu quero ver onde você vive. Fique bem. Tchau! 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 Clive! Clive! É tão bom ver você! Ok, quem é essa? Essa? Essa é a Sherry. Ok. Jesus! O que é isso? Não. Você esteja aqui com a Sherry, eu vou chegar agora. Vamos lá, vamos encerrar logo essa campanha. Sem piada. Massacre da Sherry. Sem piada. Massacre da Sherry. Passamos dentro da Sherry. A Sherry! Desenfriar essa cog. A Sherry! Agora foi... Você gostou disso? Meu diabo! Dê-me a sua mão! é engraçado que ela descalhou por outro vagão ali né mas ainda teve um tempo ela enfiar o cano no olho do cara o vagão não isso aí foi meio que um furo de roteiro ali mas é tranquilo não deixar passar e isso aí é o final verdadeiro a hidroresente voo 2 mas a franquia espera vai virar um agente da bsa que combate terrorista químicos bioterrorista no caso a clé também vai entrar pela bsa e o leão vai virar um agente especial do governo daqui pra frente você já sabe o que acontece né é isso aí para mim lembro de seu saliente rio né quando a vez que o cara é para saliente rio tinha um caminhão desses aí so is it over i don't know but if it's not we'll stop it whatever it takes e aí e terminamos mais uma campanha aí galera pretendo trazer mais recentivo aí pra vocês fiquem de olho no canal então não deixe de se inscrever ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar aquele like maroto aí entendeu E aí e e acabou e zeramos em uma hora e quarenta e seis minutos ranking S galera muito obrigado por quem curte o vídeo se possível se inscreva no canal ative o sininho para não perder os próximos vídeos em breve e voltaremos com mais recentivo 2 aí beleza muito obrigado pelo carinho de vocês até a próxima fui